Música Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de julho e está no ar a primeira edição do Giro. Confira os destaques dessa quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil médio dos candidatos para as eleições deste ano. De acordo com o órgão, a média de homens, com ensino superior completo, entre 45 e 49 anos. Embora a idade avance um pouco nos cargos majoritários. Ao todo, 24.917 políticos se inscreveram para concorrer às eleições. O cargo com maior número de candidatos é o de deputado estadual, com mais de 65% dos postulantes. E o Tribunal Regional Eleitoral lançou a campanha Sujeira Não é Legal. Stephanie Martins traz mais informações. A terceira edição da campanha Sujeira Não é Legal já está nas ruas. A ideia do projeto é orientar candidatos e eleitores para uma campanha eleitoral limpa e segura. Ao meu lado está o coordenador de comunicação do TRE de Minas Gerais, Rogério Tavares. Rogério, quais são as principais orientações dessa campanha? Nós queremos orientar candidatos e aqueles que participam da campanha, ou mesmo aqueles que acompanham o processo eleitoral, para que tenham uma postura de bom senso na eleição. Não poluam as ruas. Se for fazer comício, procure o Corpo de Bombeiros para ver se está tudo ok, se não há riscos. Comícios ou eventos de maior porte. Se for colocar, hastear bandeiras e colocar em algum lugar, que seja longe da rede elétrica. Se for fazer material publicitário, impresso, utilize material reciclado. Então nós estamos sugerindo várias condutas para que haja uma campanha melhor, de mais alto nível em Minas Gerais. Obrigada, senhor Rogério, pelas informações. Stephanie Martins, para o Giro. Vassoura é para limpar. Atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Um levantamento anual do meio editorial divulgou que a venda de livros no Brasil aumentou em 10,4% em 2013, em comparado com 2012. Ao todo, 480 milhões de exemplares foram consumidos ano passado. Apesar disso, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Câmara Brasileira do Livro, o mercado editorial registrou fraco crescimento real devido à inflação. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Daqui a pouco voltamos com mais notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho